Então, por exemplo, a primeira vez que eu fui correr o Dakar, que era com o carro oficial da Mitsubishi Japão, que tinha vencido o último Dakar em 2007, 2008 foi cancelado, eu ia correr em 2009. Eu fui conhecer a equipe, conhecer o carro e me ofereceram de andar do lado do Stefano Peter Hansel, que é o maior piloto da história do Dakar, do Cross Country, no próprio carro que eu ia correr depois. Então, cara, a chance de eu conhecer o limite do carro, o estilo de pilotagem para o carro, etc. Falei, cara, não posso perder essa oportunidade. Pô, mas foi horroroso. E assim, aproveitei pouco, sabe? Porque fiquei tão incomodado. É complicado. Não conseguia olhar. Aí depois de novo tinha uma oportunidade semelhante no Marrocos. Ficava apertando o assoalho com o pé para frear. Você acha que está na hora de frear, o cara está acelerando, é desconfortável.